O Paraguai Por uma índia, paraguaia, eu me apaixonei E meu coração, tão cheio de amor, eu lhe entreguei Sua voz com amor a cantar, lindas melodias E a brisa, seus cabelos a soprar Seus lábios eu beijei, suas mãos eu apaguei Mas confesso que chorei, na hora triste de dizer adeus Índia, a tua imagem só me dá saudade, só me faz chorar Índia, cadê seus cabelos que eu quero apagar? Oh, índia, deixa esta vida errada Traz sua boca molhada e vem só pra me beijar Índia, a tua imagem só me dá saudade, só me faz chorar Índia, cadê seus cabelos que eu quero apagar? Oh, índia, deixa esta vida errada Traz sua boca molhada e vem só pra me beijar Sua voz com amor a cantar, lindas melodias E a brisa, seus cabelos a soprar Seus lábios eu beijei, suas mãos eu apaguei Mas confesso que chorei, na hora triste de dizer adeus Índia, a tua imagem só me dá saudade, só me faz chorar Índia, cadê seus cabelos que eu quero apagar? Oh, índia, deixa esta vida errada Traz sua boca molhada e vem só pra me beijar Índia, a tua imagem só me dá saudade, só me faz chorar Índia, cadê seus cabelos que eu quero apagar? Oh, índia, deixa esta vida errada Traz sua boca molhada e vem só pra me beijar Tchau